A Governação da AD caracteriza-se por beneficiar aqueles que menos precisam. É assim na proposta de IRS para pessoas com menos de 35 anos, é assim na redução do IRC e foi assim também na proposta de IRS que apresentaram na Assembleia e que beneficiavam os 10% que têm maiores rendimentos. Por isso foi corrigida aqui na Assembleia da República pelo Partido Socialista, aprovada na Assembleia da República e agora o Governo faz birra e não quer aplicar essa lei que permitiria já uma redução de impostos a todos os portugueses. Noutras áreas como a saúde, como a educação, aquilo que verificamos são uma interrupção das reformas que o Partido Socialista estava a fazer, sempre na mesma linha, entender que privatizando os serviços públicos estes melhorarão, o que seguramente não é o caminho certo. Aquilo que verificamos é um desinvestimento no Estado Social, uma redução do efeito redistributivo que o Estado deve ter e isso obviamente preocupa-nos da perspectiva da Justiça Social.